Picole Premier, pode ficar feliz porque a promoção que foi um tremendo sucesso, Pague Pouco e Leve na Hora, vai se estender até dia 5. Até dia 5 de junho a promoção foi estendida porque a campanha Pague Pouco e Leve na Hora aqui na unidade Picole Premier Santo Amaro, que fica na avenida Washington Luiz, 2.820, foi um sucesso. Foi um sucesso, você pediu então vai prorrogar até dia 5, mas tem que aproveitar, são peças novas né Luna? Sim, produtos novos, não é mostruário, não é peça com defeito, é tudo novinho a partir de R$ 1.470. Ótimo e ó, se você não conseguir levar na hora, por causa do tamanho da peça, tem problema, é só agendar a entrega. Exatamente, nós temos sofás lindos como esse que você está vendo a partir de R$ 3.300. Ótimo preço, vamos falar de mesa? Temos também, olha que mesa linda, mesas como essa a partir de R$ 15,99. Ótimo preço, lembrando que tem o WhatsApp, anote aí. R$ 999-55-2089. Então vem pra cá Picole Premier. Decora esse nome pra decorar essa casa. E a promoção até dia 5, depois não adianta chorar, tem que aproveitar.